Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Então, pelo título vocês já devem ter percebido o que é que eu trago hoje. Eu acho, se eu não estou em erro, já trouxe um vídeo destes, mas provavelmente já foi há algum tempo ou bastante tempo. Portanto, eu vou atualizar esse vídeo e vou fazer para vocês. Isto é exclusivamente só para mim, mas claro que vocês não têm que fazer igual. Mas eu vou vos dizer como é que eu tiro a minha maquilhagem e o que é que eu passo depois, qual é a hidratação que eu faço depois de eu tirar a maquilhagem. Portanto, eu vou começar a tirar estes acessórios, ok? Então pessoal, já tirei os acessórios e eu vou vos dizer, então, eu estou com pestanas, eu vou ver se consigo tirá-las, mas, olhem, este aqui não é assim uma cena muito bonita de se ver. Às vezes consigo tirar bem, outras vezes tenho que amolecer. Portanto, este lado, acho que não vou conseguir. Ou bom. Se fizerem isto assim, tipo, com cuidado, conseguem tirar à vontade as pestanas. Se caso não conseguirem, vocês amolecem, quando estiverem a desmaquilhar, amolecem. Portanto, eu vou vos dizer, eu usava este aqui de água micelar de azeite e óleo da Garnier, ok? Este aqui. Só que recentemente, muito recentemente, já tenho comprado várias vezes, Eu comprei este aqui, o Eye Makeup Remover, que é mais à base de bifásico. É mais bifásico e ele é mais à waterproof. É mesmo para tirar a maquilhagem mesmo à waterproof e mais estes brilhos e estas coisas todas intensas. Portanto, eu uso este assim mais nos olhos, ok? Nos brancelhos, olhos. E depois uso este aqui, o azeite e óleo, no resto do rosto, ok? Portanto, vamos lá. O que eu gosto de fazer é preencher dois algodões e pousar em cima e fazer movimentos assim circulares sem mover as mãos. E vocês, tipo, fazerem muita pressão nos olhos. Ok? E ele é muito fixe porque ele retira bem, 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 bem a maquilhagem dos olhos. Retira muito bem. Pronto, como eu estou a usar glitter, Vou encher outro. E vocês sabem, tipo, glitter. Mantenho-se muito nos olhos. E sou capaz de um dia a seguir ainda ter glitter. Principalmente os da Musa, não é? Não há como evitar. Portanto, já. Agora, vou usar o amarelo. E sim, ainda estou cheia de glitter. E, tipo, eu, quando faço maquilhagens minhas, o que é que acontece? Eu gasto imensos algodões. Esqueçam. Tenho que comprar daqueles, agora, tipo, são de lavar. Por causa do ambiente. Quero experimentar. Mas, assim, confesso-vos que em clientes, não dá para estar a usar essas toalhas. Então, pessoal, já está, a minha cara já está bem limpinha. Claro que eu ainda tenho um glitter ou outro aqui perdido. Porque Musa Glitter faz parte. Sempre tem de todo lado. Mas, pronto. Já lavei a cara, já tudo. Já tenho a cara fresquinha. E agora, vou começar a rotina que eu costumo fazer, depois de fazer maquilhagens, aqui para vocês. Eu vou vos trazer, agora, recentemente, eu tenho usado a minha Clarisonic, a Mia 2, que foi a primeira que saiu. Já algumas pessoas me têm perguntado. Que máquina é esta aqui, que eu ando a usar nos meus vídeos, nos diretos? Eu uso a boca, por norma, eu uso a boca que é de base. Eu já vos vou mostrar. Eu uso a boca mesmo de base. Mas, eu já vi pessoas a fazerem o que eu faço com uma máquina normal. Mas, eu vou vos dizer uma coisa. É que, quando eu comprei a Clarisonic, não havia, na altura, esta boca. Mas, depois, eles saíram com esta boquita. E, então, eu decidi a comprar. Esta boca é, especialmente, só de base, pessoal. Isto não é uma boca para esfoliar a pele. Não é nada disso. Vocês não vão usar esta boca para esfoliar a pele, para pegar num creme, para qualquer coisa. Portanto, esta boca, da Clarisonic, é mesmo só de base. Ele tem mesmo pelo de um pincel. Ok? Como se fosse um pincel de base. Portanto, é isso que eu quero vos dizer. Tipo, isto é, isto vocês compram as bocas. As bocas não são propriamente baratas. Quer dizer, a máquina em si já não é muito barata. Mas, como esta é antiga, pode ser que ela agora esteja mais barata. Então, mas as bocas, na altura, esta custou-me 40€. E, então, é brutal. Tipo, espalha a base super bem. Dá um efeito muito bonito na pele. E eu gosto bastante. Aliás, na altura, até tinha comprado para usar nas noivas. Mas, como eu não posso perder muito tempo. Porque eu já perco muito tempo. E, se perdi mais tempo ainda, fica uma confusão. Mas, pronto. Uso assim mais em mim. E tenho gostado imenso disto. E voltei a usar a máquina, que já não usava há muito tempo. Pronto, a Clarisonic é esta. Agora, o que se usa mais e o que se ouve falar é na Forel. Mas, antigamente, era a Clarisonic. E, então, pronto. Esta é a boca que, por norma, vem. E esta é a boca que nós usamos para fazer a hidratação da pele. O que vocês quiserem. O creme que vocês desejarem. Portanto, já sabem. Ok? Então, o que é que eu costumo usar? Eu tenho uma máscara, que é da Pixi. Que é a Glow Mud Cleanser. Esta aqui. Eu gosto bastante dela. Vocês podem pôr com uma máscara. Ela é mais assim, tipo para máscara. Mas, eu gosto de massajar a pele com isto. Isto dá um efeito muito mais bonito na pele. Eu gosto de massajar, assim, também ao mesmo tempo. Eu vou-me massajando a pele, vou tudo. Então, uso isto no rosto. Mas, agora, vou usar com a Clarisonic. Ok? Ok? Ok. É assim, por norma, nós temos que seguir o que lá diz. É, uns segundos aqui. E depois, quando ela fazer, tu, tu, tu. Outro lado. Pronto. Ela, automaticamente, ela para. Mas, se vocês quiserem, podem pôr mais tempo. Então, pessoal, já lavei a cara outra vez. Para tirar o produto da máscara. Ok? E agora, vou passar à parte em que eu vou pôr um tónico. Que é este aqui, o da Mari Badesky Skincare. Vocês arranjam na Beauty Bay. Ok? E este, este produtinho aqui, este tónico aqui, é mais papéis mistos e oleosos. Mas, também, dá para pêles secos, ok? Ele não é nada. Ele não arde nada na pele. É super confortável. É brutal. Ok? Portanto. Agora, vou encher este tónico com algodãozinho. O único sítio onde não colocamos é nos olhos. Pronto. E, para o norma, o que é que acontece? Eu costumo fazer isto sempre. Tirando a clara e sónica que só agora é que acrescentei a minha rotina. Mas, faço sempre isto que faço, maquilhagem. Pessoal, faço sempre isto. Tem que ser. Porque, agora com a quarentena, não é? Eu tenho que tratar da minha pele. E, ainda por cima, tenho maquilhado mais vezes do que normal. Do que o meu maquilhado, não é? Portanto, tenho que tratar muito mais da minha pele do que tratava, não é? Do que nunca tratava, quero dizer. Sim, eu sou um bocado desleixada, tá? Mas, pronto. Eu tenho devido cuidado. Não é? Mas, pronto, pessoal. Ok. Portanto, já para o tónico. Agora, vou passar um sérum que, agora como é 1h18 da manhã, eu vou passar este sérum da Estée Lauder, que é o que eu uso mais à noite. Mas, confesso-vos que não o uso sempre. Como eu devia. Este sérum é brutal, brutal, brutal. Mas, para pessoas mais acima dos 30 anos, portanto. Ele é brutal, brutal. E ele é... Eu só não gosto muito do cheiro, porque ele cheira, tipo, a castanha, ou a madeira, ou lá o que é. Pronto. Mas, ele é bastante concentrado. É um sérum potente. Principalmente para aquelas pessoas, tipo, eu, preguiçosa, que não quer para uma nada. No rosto. E ele é tão concentrado que, no dia a seguir, vocês estão com a pele bem bonita. É brutal. E dá para o pescoço também. Está bem? Sim, mas este sérum... Ele é bastante caro, pessoal. Bastante. Quando eu digo bastante, pronto. Aliás, todos os sérums da Estée Lauder, são todos caríssimos. Portanto, vocês estão a beber. Pronto. De seguida, vou passar um hidratante que eu tenho gostado muito. Isto é, tipo, uma amostra. Estão a ver? Uma amostrazita. Mas, eu já o tenho usado bastante. Porque ele ajuda a diminuir a zona dos poros. E tenho gostado bastante. Por isso é que, na altura, até foi, acho que foi a Beauty Bay que me enviou quando a gente fazia móveis de compras. Ele, às vezes, oferecia, tipo, uns kits. Agora, já não tanto. Mas, antigamente, eles ofereciam, tipo, uns kits. E vinham lá sempre muitas ofertas. Então, eu tenho usado este produtinho. Até já está a acabar. Mas, ele é muito fixe. Tem, assim, um aspecto de gel. E é fixe. Porque, quando eu passo, ele fica, tipo, com um aspecto... Como é que é que eu te explicar? De água. De efeito de água. É muito fixe. E passo, assim, mais na zona onde eu tenho mais poros. Pronto, pessoal. Esta é, mais ou menos... É, mais ou menos, porque a Clarisonic entrou agora para a rotina. Mas, isto é, praticamente, o que eu faço sempre que me desmaquilho. Principalmente, quando estou a fazer vídeos para... ou diretos para vocês ou vídeos de uma maquilhagem. Então, é sempre isto que eu faço. Porque eu preciso e... Muito de... Muita hidratação. Porque eu maquilho... E, na próxima, estes dias, tenho maquilhado muito. Então, tem que ser. Mas, por norma, no meu dia-a-dia, quando eu não me maquilho muito, porque eu, praticamente, não me maquilho, eu uso, tipo, um tónico e um hidratante. Tanto de manhã como à noite. Ok? Pronto. Mas, quando é assim... Quando eu estou mais dedicada a fazer maquilhagens e tudo ao meu rosto, eu aí já esfolio mais a pele, já trato mais, um bocadinho, porque eu já sei que vou usar muita maquilhagem. Então, temos que tratar da pele. Ok, pessoal? Pronto. E é isto. Espero que vocês tenham gostado muito. E, qualquer coisa, vocês comentam aqui em baixo. Não se esqueçam de subscrever, de ativar o Quasus. Sim, que eu tenho dedicado muito ao meu canal. Please. Subscrever, ativar os sininhos, os sininhos, e meter um like, e tudo muito mais. E eu vejo-vos no meu próximo vídeo. Beijinho, pessoal. Mua!